Fala pessoal, aqui é o Brody e olha só, cara, a gente tá começando mais uma Minha Vida em edição especial por aqui, cara, pra falar sobre essa reunião aí dos Talking Heads. Fica comigo depois da vinheta que nós vamos bater um papo bem lá. Ok, eu encontrei isso aqui. Sim, é isso aí. Wow, ok, você conseguiu. Muito bom, tenha um bom dia. Eu tenho certeza que você que tá acompanhando aqui o Minha Vida em vinil é fã dos Talking Heads. Talking Heads é muito mais que Psycho Killer, mas se você quer saber um pouco mais do Psycho Killer, aqui nesse cardzinho aqui a gente já falou a história dele. Acontece com o seguinte, cara, que os quatro membros originais da banda, o David Byrne, a Tina Raymount, o Chris Frantz e também o Jerry Harrison se reuniram aí nos últimos dias. Desde 2002, né, cara, quando eles tinham se reunido aí pro... Quando eles tinham sido indicados pro Hall da Fama do Rock, né? Pra falar aí sobre os 40 anos agora do seu filme show, né? Stop Making Sense. Esse filme aí, cara, é um filme celebrado. Porque ele foi muito relevante assim pro cenário, né, cara? Com todas as técnicas de cenário, as técnicas de iluminação que ele teve. E também sobre ser um filme meio que transgressor, assim, cara. O show em todo conta uma história muito legal, né? E aí, eles estão se reunindo e vão fazer o quê, cara? Eles vão relançar, então, esse filme em 4K, né? Vão ser feitas uma refilmagem em 4K. E a trilha sonora do filme, cara, vai ganhar duas músicas que até então permaneceram inéditas, né? Porque eles lançaram o primeiro disco em 83, ele foi filmado em 83, mas foi lançado em 84. Então, uma das músicas que é Cities, vou deixar o link aqui embaixo pra você ouvir. E se tá chegando junto, vai ter, vai ser adicionada nessa trilha sonora. E também é o primeiro single, cara, que tá marcando aí dos Talking Heads em mais de 30 anos, né? Que a banda acabou em 91. E o David Harrison ainda fala que, junto com a versão expandida, né, da trilha sonora, eles trabalharam também nesse lançamento do 4K remasterizado aí, do filme, né? Que vai estrear nos cinemas no dia 22 de setembro, cara. Olha só que legal, né? Tem um, enquanto a gente tá falando por aqui, vocês estão vendo aí o videozinho que foi feito do Oficial Promo, né? Onde é muito legal você ver, cara. Então, vou deixar o link aqui embaixo também pra você assistir. É o David Byrne indo comprar, pegar aquele seu terno, cara, lá de 1983 e usando. É muito legal, cara. Você vai ver aí. E também vou deixar no comentário aqui embaixo, cara, pra você que tá acompanhando aí, a música Sirius, tá? Que é essa música que ficou inédita. Tem o áudio, a gente tá remasterizado, tá circulando por aí. O filme Stop Making Sense, cara, tem, apresenta 18 músicas, né? E foi um considerado inovador aí na época que foi lançado. Como eu disse, cara, pelas tomadas de imagem, pela construção do cenário que começa pela primeira música e vai indo até o final. Eles vão construindo todo o cenário do show, cara. A banda chegando um cada vez. É muito legal. Se você não assistiu, aí no YouTube tem, cara. Procura que você vai achar. E o começo, cara, como Psycho Killer e só aquela bateria eletrônica, ele tocando uma versão meio que acústica, assim. É muito legal, cara. Foi um filme que, cara, não enjoa. Você pode assistir várias vezes que você não vai enjoar, né, cara? E também apresenta aí, dentro desse lançamento, quando eles fizeram na época, Burning Down the House chegou a ficar no top 10 de singles aí da banda, né, cara? Junto com a performance que o Burn tinha cantando Girlfriend is Better, enquanto usava seu eterno aí, inspirado naqueles teatros japoneses, né? Como eu disse, cara, a reunião até então é exclusivamente pra isso, né? Pra anunciar esse filme, esse relançamento, né? Com essa comemoração de 40 anos. Cara, 40 anos, velho. Não esperemos uma reunião de banda, né? Até então não teve nada anunciado com shows nem nada. Mas, mas, ficou massa, né? E é isso, cara. Espero que você goste do Stop Making Sense. Se você já assistiu, vá assistir, que é muito legal. E continue acompanhando Minha Vida em Venil, cara. A gente se encontra num próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.